E pela quarta rodada você acompanhou aí que o Foz vai encarar o Coritiba, um dos times favoritos para levar o título. E a equipe da fronteira vai entrar em campo sem três titulares, inclusive sem o baiano, o goleador. Na tarde desta terça-feira, foi o último treino de preparação do Foz Futebol para enfrentar o líder do Paranense, Coritiba. O Foz está com três desfalques e um deles é o baiano que marcou três gols neste último jogo. A gente vai ter que encaixar as peças, porque são dois jogadores importantes que se contundiram, um zagueiro, outro atacante de referência. Nós temos peças aqui para repor essa ausência desses jogadores e esperamos que os jogadores que entrarem dê conta do recado, porque a oportunidade aparece no momento que a gente menos espera. Além do baiano, que pode vir a jogar nesta quarta-feira, Feu e Thiago estão sem condições de jogo e Edson Borges já tem alguns nomes para repor o time. Tem três jogadores que foram contratados para a função, para a posição, que é o Lucão, o Edinho e o Negredos. E um deles vai começar o jogo. É um jogo importante, nós sabemos que a equipe do Coritiba é uma grande equipe, com um nome nacional muito forte, mas nós temos que focar no nosso trabalho, olhar os jogadores que o professor vai ter à disposição. É lógico que os desfalques vão fazer falta, mas nós temos jogadores de qualidade, eu tenho certeza que quem entrar vai dar o seu melhor, vai conseguir fazer um bom trabalho e nós vamos conseguir sair com um resultado positivo. O Foz está em oitavo lugar no campeonato paranense. Conquistando uma vitória sobre o coxa, mudará e muito o cenário do azulão na disputa. Porque você vencer uma equipe grande, que é considerada desde que começa o campeonato, com muita chance de chegar a decidir o título, você ganhando uma equipe como essa, te dá uma moral em dobro. E a gente espera que a gente faça um grande jogo, que a gente respeita muito o adversário, mas dentro da nossa casa nós temos que jogar de igual para igual, porque se a gente ficar só marcando e atrás defendendo só, a gente vai levar prejuízo porque a equipe do Curitiba é uma equipe qualificada.